Fala, pessoal André aqui, beleza? E eu paguei R$339,00 pra jogar o Space Marine 2 4 dias antes do lançamento e não valeu a pena. Calma, vamos conversar um pouco sobre isso aqui hoje, cara. É um vídeo um tanto quanto polêmico, né? As polêmicas que estão acontecendo no mundo dos jogos agora é a polêmica do Dragon Age, né, cara? Onde você vai poder criar um personagem, né, com... como é que se fala? Top Surgery, né? Marcas de remoção de mamas, né? E vamos conversar um pouco sobre isso aqui, cara. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo polêmico porque eu vou criticar o Warhammer 40k, uma das coisas que eu mais amo na minha vida. E também a gente vai cutucar um pouquinho esse vespeiro que tá todo mundo falando. E eu não posso ficar de fora, né, cara? Até porque eu tenho que milcar essa galera aí também, não é mesmo? Então, vamos conversar um pouco sobre isso aí, mas antes, um anúncio aí dos nossos patrocinadores. Fala, pessoal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos começar o vídeo de hoje aqui falando sobre essa nova polêmica que tá acontecendo agora no Dragon Age. Eu não vou mentir pra vocês, eu tenho o Dragon Age 1, 2 e 3 e só joguei o 1, né? Nunca mais joguei aí os jogos aí do Dragon Age. Vi o pessoal jogando, o Matsuki, o Jorge Nascimento jogando no nosso Discord, o último Dragon Age que teve, o pessoal gostou bastante. E, cara, esse Dragon Age que tá tendo agora, não é por... Cara, sinceramente, ter a cirurgia de remoção de mamas ali pra pessoas trans, cara, eu não poderia cagar mais forte pra isso, né? A parte que eu vejo aqui disso tudo é que isso é apenas triste. Isso vai ser apenas triste, sabe por quê? Porque vai ser como se fosse no Forza... Lembra no Forza? Deixa eu ligar minha outra luzinha, será que fica melhor? Eu vou ligar minha outra luzinha. Lembra no Forza, onde você poderia escolher o gênero, né? Se você é iludelo, tá ligado? E é literalmente, tu escolhe o título e em momento nenhum do jogo aquilo faz algum significado? Aqui me parece que vai ser exatamente a mesma coisa. É uma sinalização de virtude. Porque o que acontece, né? Eu olhando isso aqui, eu tenho vontade de jogar Dragon... Assim, eu não tinha vontade de jogar Dragon Age, esse novo Vale of, não sei o que lá, sei lá como é o nome. A The Veil Guard, eu já não tive vontade de jogar olhando as gameplays. Eu nem sabia que os personagens tinham um pênis mutilado ou uma mama removida. Eu não tinha, até porque se eu tivesse problema com pessoas com pênis mutilado, eu não jogaria Space Marine 2. Porque o pênis de um Space Marine não funciona. É, meus queridos, essa testosterona toda deles aí é produzida em outro lugar, mas não no saco. O que eu quero dizer pra vocês é que olhando os trailers e olhando as gameplays do Dragon Age, sei lá, pra mim tá muito diferente do que eram os Dragon Ages anteriores. Eu realmente não gostei os gráficos, aquele gráfico Fortnite, eu não sei, sabe? Pra mim ficou uma parada fora da minha realidade, tá? Então, essa parada de ter cirurgia, pênis mutilado ou não, genitália mutilada ou não, cara, pra mim isso é uma quarta-feira fraca, não tô nem aí pra isso. Mas o que que acontece, né? Cara, como vai ter 50, 200, 300 canais falando sobre isso, parece que o jogo inteiro vai ser, né? Parece que o jogo inteiro vai ser uma lacração eterna e infinita, né? E aí pessoas normais, que não vivem nessa bolha de lacração, acabam vendo aquilo e falando assim, ah, cara, quer saber, cara? Eu acho melhor eu nem comprar esse jogo, eu acho melhor eu nem participar dessa brincadeira toda. Eu tô tentando até achar um meme que colocaram ontem aqui no nosso Midi Memes, né? Ah, colocaram aqui no Midi Memes um meme muito bom. A Gilizinha colocou um meme aqui, né? Mostrando aqui uma pessoa, parece que tem uma filiação com sanguínea, né? Aí com a remoção de mamas, aqui e tal, dei aqui uma pessoa aqui, cabelinho colorido, né? Acima do peso, né? Até que, enfim, um editor de personagens que me representa. E agora alguns de vocês vão pensar assim, nossa, isso é transfobia? A Gilizinha é trans, tá? Então só pra deixar claro certas coisas aí. Mas olha só, o que a gente vai conversar sobre isso aqui? Não tem nada a ver, eu só queria dar uma introdução sobre esse assunto. Esse assunto é só uma mega sinalização de virtude. Eu tenho certeza absoluta que, cara, conhecendo a Bioware, na verdade, no passado, né? Eu lembro até hoje, uma das coisas que eu comprei da Bioware foi aquele jogo que era uma caixinha preta. Como é que era o nome, cara? Que era baseado no Forgotten Realms. Meu Deus, cara. Agora me deu um branco na cabeça. Mas era uma caixinha preta. Eu lembro que eu comprei, ele viu um livro gigante com todas as skills de Dungeons & Dragons. Era uma doideira do cacete, cara. Eu joguei muito aquilo, fiz edição de mapas. Eu criava os meus mapas com os personagens. Um atradouro tá me matando um por um pra ver se eu conseguia matar. Era uma doideira, era uma doideira. Me deu um branco no jogo, né? Mas a Bioware, no passado, era uma empresa diferente da Bioware atual. A Bioware atual tá completamente corroída pelo ouqueísmo, por alacração, por essa brincadeira toda. E daí, o que acontece? Eu não vou jogar Dragon Age não por causa da alacração, cara. Eu não poderia cagar mais forte. Eu não vou jogar porque eu realmente não gostei. Aqueles gráficos de Fortnite, pra mim, já não me agradam mais. Não num estilo de jogo, entre aspas, mais sério, tá? Falando em jogo sério, galera, vamos falar aqui sobre o Space Marine 2, tá? Vamos falar aqui sobre o Space Marine 2, que é um jogo que aconteceu exatamente aquilo que eu tinha pensado, tá? Aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado pra vocês. O meu medo era que o jogo não iria valer a pena por não ter uma progressão e tudo mais, tá? Vamos lá. O jogo tava custando R$339,00 pra comprar o jogo num acesso antecipado. Ganhava umas skinsinhas e poderia jogar o jogo 4 dias antes do lançamento. Pagar R$139,00 a mais pra jogar o jogo 4 dias antes do lançamento foi um erro, tá? Não valeu a pena, né? R$139,00 pra jogar o jogo 4 dias antes. Eu acho que pra um cara que cria conteúdo valeria a pena. Pra um cara que fosse streamar ele, pra uma pessoa que fosse criar conteúdo em cima do Space Marine 2, certamente iria valer a pena. Agora, pra uma pessoa normal, não valeria a pena de maneira nenhuma, tá? Eu vou ser bem franco pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui... Eu tava com umas marcações de um outro vídeo aqui. Deixa eu botar isso aqui pra baixo. Eu vou ser bem franco, olha só. O jogo, né? Por... O jogo por... R$339,00 não vale a pena. Isso aqui em hipótese alguma. Mesmo você sendo fã de Warhammer, mesmo você não sendo fã, O jogo, ele não vale R$339,00. Agora, eu sei. Orangotangos com sanguíneos devem ter pensado que o jogo é ruim, porque eu falei que ele não vale R$339,00. Agora, pra quem é fã de Warhammer, ele vale R$199,00? Certamente ele vale R$199,00. Se você for fã. Se você for fã da franquia, se você conhecer um pouco do universo, se você conhece um pouco de Warhammer 40K, ele vale R$199,00. Mas, com certeza, absoluta. Jogar a campanha desse jogo faz criar cabelo no peito. Entendeu? Agora, André, não conheço o Warhammer, não conheço a franquia. Cara, eu vou te ser bem franco. Espero o jogo entrar numa promoção por R$99,00. Se não for fã. Espero o jogo entrar. É um jogo sólido de R$99,00, pra quem nunca ouviu falar de Warhammer 40K. Eu quero entrar ali, eu sou um super-herói numa armadura, eu mato todo mundo, eu dou tiro em todo mundo. R$99,00 pilas. Se você não conhece a franquia, vai e vai suave. Se você é fã, R$199,00. E R$339,00 o jogo definitivamente não vale a pena. Aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado pra vocês. A campanha do game é fantástica. A campanha do game é animal. Deixa eu mostrar aqui um clipe pra vocês. Vou mostrar aqui, provavelmente, algum clipe aqui pra vocês da campanha. Eu gravei muita coisa, tá? Porque eu tava afim de fazer um review desse jogo. Mas, cara, review de jogo não é comigo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou puxar pra cá. Deixa eu puxar pra cá. Vamos botar play aqui. Deixa eu... Até eu vou diminuir mais o volume. Cara, mas dá uma olhada na gameplay. Dá uma olhada na gameplay, tá? Cara, tu tá ali brigando, cara. Vem hordas de inimigos. Cara, tu pega os inimigos, tu dá contra-ataque, tu executa eles, tu corta bagulho no meio com uma espada, que é uma serra. Meu Deus do céu, cara. Vem finalizando todo mundo. Olha a briga que tá acontecendo. Vocês tão vendo em volta aí? Vocês tão vendo em volta a briga que tá acontecendo aí, galera? Isso acontece o game todo. A todo momento. Você está... Hordas de inimigos. Tu tá sempre com problema. Tu tá sempre com problemão pra resolver. Olha, o sniper foi atirar em mim. Olha que cena linda. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas aqui, essa listra verde que vê o sniper. Quando ela mira em ti, ela carrega um pouquinho e atira. Aí tu tem que desviar. Desviei na hora certa ali. Olha o Henrique. Assinou o canal aí. Olha só. Cara, e aí o que acontece? Vamos lá. Tu sai dessa briga. Tu limpou a briga toda aqui, cara. Resolveu o problema e tudo mais. Eu gostei muito dos banners que tem de propaganda do exército e tal. Tipo, morte a todos os extraterrestres. Um monte de coisa assim. Muito maluca, né? Então, olha que doido, né? Então, tu terminou aquela batalha ali. Cara, foi intensa. Tu ficou 10 minutos lutando. Bala pegando. Meu Deus, veio o Carnifex, que é aquele bichão gigante no final. Eu não gravei essa parte. Cara, mas insanamente. Aí você entra aqui e o pessoal da Astra Militar, que são os humanos normais, se ajoelham perante você. Cara, é animal. É animal. Tu se sente... Cara, assim, sinceramente, tu sente que tu é um super-herói. Tu sente que tu é um super-herói jogando esse jogo, né? E vai ter vários momentos, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem... Eu tava parado aqui do lado do pessoal da Astra Militarum. Aqui tu vai andando, ó. Aí tem algumas pessoas aqui que não queriam lutar, né? Aqui tem uns querubins voando, né? Tinha alguns caras da Astra Militarum que não queriam lutar, né? Então, o pessoal fala, não, não, ó. Vocês vão ser executados porque vocês são traidores do império, né? E tudo mais, né? Porque vocês não se dedicaram e tudo mais e tal. Aí o que acontece com eles? Eles são prontamente executados, né? Porque isso é que é uma coisa legal, né? O pessoal fala assim, porra, esse jogo do Warhammer, André, ele é um jogo fascista. Ele é um jogo onde, sabe, tipo, ele é um jogo fascista. Ele é um jogo onde o mal prevalece praticamente. E sim, é. Só que no momento que você vê... Galera, no momento... Deixa eu tentar pegar alguma coisa aqui. Só que no momento que você vê o quê? No momento que você vê, sei lá... No momento que você vê esses tipos de monstros aqui e seres humanos, A nossa tendência é se identificar muito mais com os seres humanos do que com os monstros que estão ali, correto? Isso não torna os seres humanos dentro do universo do Warhammer 40k os bonzinhos, né? No universo do Warhammer 40k é muito aquela história de que todo vilão é um herói da sua própria história. E nós, simplesmente, temos mais empatia com os seres humanos. Não que eles sejam melhores, entendeu? Então, tipo assim, é só genocídio, carnificina, morte. Todo mundo que pensa diferente tem que morrer. É praticamente o Twitter. O universo do Warhammer 40k é praticamente o Twitter. Todo mundo que pensa diferente de você merece a morte, o expurgo, né? É o Twitter, né? Se a gente pudesse resumir aqui o Warhammer 40k, seria o Twitter, né? Então, a campanha do game é muito boa, tá? A campanha do game, ela demora... Cara, eu demorei acho que 12 ou 13 horas a campanha, né? Eu joguei aqui um pouco mais de 31 horas, tá? E a campanha do game eu acho que eu usei em 12, 13 pra 14 horas, tá? Eu fui bem devagarinho, né? Eu fui bem devagarinho. Eu cheguei em momentos como, por exemplo... Deixa eu tentar achar algum momento aqui que eu parei pra olhar. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, tem um capelão aqui, tem um cara rezando, né? Então, tem o cara rezando ali. Acho que eu só tirei uma print, ó. Eu só tirei uma print aqui. Tem um cara rezando. Olha que louco essa cena. A gente tá subindo no elevador. Ah, gente, tem que subir no elevador lá em cima pra acionar a coisa. Cara, olha lá. Tem que subir no elevador lá em cima. Ah, não. Esse elevador tá lento, hein? E aí vem a horda. Cara, muito louco. Muito insano. Muito insano, muito insano, muito insano, né? Então, tipo, vários momentos, assim, eu tava andando pelo cenário. Vários momentos eu tava olhando o que as pessoas estão fazendo. Cara, eu tenho bastante clipes aqui, cara. Eu tenho realmente bastante clipes aqui. O que mais eu fiz de clipes aqui? Olha só. Os caras astra-militar estão conversando ali sobre como é que vai ser o ataque. Deixa eu ver o que é esse outro aqui. É esse outro aqui. É só eu entrando aqui dentro dessa catedral que eu achei muito legal. Então, cara, tipo assim, muita coisa, galera. Realmente muita coisa legal que eu joguei e tudo mais, tá? Mas a campanha do game é muito legal. Doze horas. De oito a doze horas tu vai terminar a campanha. É uma campanha muito legal, né? Pra quem gosta de um pouquinho de Warhammer e conhece um pouquinho, ela fica, obviamente, mais gostosa, né? Porque eu peguei e fiquei olhando ali vários pontos do game. Eu fiquei... Eu fiquei ali olhando. Eu fiquei, tipo, pegando ali e vendo as conversas dos personagens que estavam em volta de mim. Cara, bastante coisa. Deixa eu ver. Acho que eu tenho... Acho que eu tenho aqui. Acho que eu tenho mais algumas coisas. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui os caras estão só conversando mesmo. Dos... Falando, ó. Aqui eu tava olhando os caras aqui preparando as armaduras, ó. Do... Do... Esse tipo de detalhezinho eu perdi tempo olhando, ó. Ó. Senhor, já se passaram dois dias desde a inspeção da sua armadura, né? E o cara tá... E o cara tá conversando, ó. Os tirânicos de cada cu não nos deram tempo de respirar, né? Cada cu no mundo do planeta. Né? Então, tipo assim, cara. Agora estamos seguindo para a Varax. Então, tipo assim. Cara, várias vezes, ó. Ó. Deixe-me realizar os ritos de purificação para apaziguar o espírito da máquina na sua armadura. Tudo que é tecnologia no universo do Warhammer 40K, eles chamam de espírito. O espírito da máquina e não sei o quê. Tudo é uma coisa... É uma combinação entre fascismo, genocídio, religião e opressão, né? Todo mundo é oprimido o tempo inteiro, né? É... Cara, eu acho esse universo... A melhor coisa que já foi criada pela história da humanidade, entendeu? Mas, tipo assim. Eu fui esse cara que eu parei, né? Todo momento entre as missões tem um lugar que tu tem que caminhar do ponto A até o ponto B. Tu tem que falar com o cara A e o cara B. E todo mundo que eu pude parar, assim, para ver eles conversando, ver eles interagindo, eu parei. E para mim, né? E que sou fã da série, valeu muito a pena. Os R$199, não os R$339. Até hoje eu penso dos R$139 que eu paguei mais caro, né? Não valeu a pena, tá? Então, tipo assim... Só que o jogo realmente é muito bom, né? E o jogo, ele tem uma parada muito bizarra. Ele tem uma parada muito bizarra. Aquele é um jogo... Era bem o que eu falava. Que era o quê? Como que vai funcionar a questão de level, né? A questão de tu evoluir o personagem, evoluir as armas. Isso aqui é só no copy. A campanha, ela é linear, tá? A campanha linear, ela não tem muita exploração. A exploração que tem é assim, ó. Tem um caminho reto para ti. Ali atrás daquele arbusto tem alguma coisa? Tu entra e tem um item. Que não muda muita coisa para ti. Não muda praticamente nada. Ou tem uma munição, ou tem uma vida e tal. Que tu entra ali e tem uma portinha. Que tu entra e tem duas salinhas. E tu achou uma granada. Show. Sabe? O jogo, ele é linear. E não vai... Tu vai jogar a campanha uma vez. Talvez tu vai jogar de novo numa dificuldade maior. Mas ele é super linear. E não tem problema. Era exatamente isso que eu queria. Eu tô cansado. Galera, eu tô cansado. Eu tô cansado de pegar jogos hoje. E ter que... Puta, que pariu. Eu vou ter que botar 70 horas do meu tempo. Puta, que pariu. Eu vou ter que botar 200 horas do meu tempo para terminar tudo. Porque eu sou aquele cara. Eu vim pelo caminho da esquerda. Agora eu quero ir pelo caminho da direita. Então eu vou ter que jogar o jogo de novo. Eu tenho esse problema mental. É um bloqueio meu. Né? E nesse jogo... Cara, é tão bom, velho. É tão bom. Tu começar a campanha. Tu começa a fase. E tu termina a fase. E todo mundo meio que começou e terminou igual. Não teve o cara que veio voando por cima. Não teve o cara que veio por baixo. Não teve o cara que fez não sei o que lá. Não tem. E isso, na verdade, eu vejo que é uma parada meio old school. É aquela parada que... Não, pô, tu tem que ir. Daí tu tem que voltar para matar o bicho de level mais alto. Daí tu tem que pegar uma espada melhor. Daí tu tem que upar não sei o que e voltar para a fase de novo. Não tem uma repetição. Não tem um grind na campanha. Não tem um grinding para te ficar só perdendo tempo. Tu jogou aquelas 12 horas. Aquelas 12 horas de adrenalina, cara. De matação de monstro. Cara, é insano. É insano, cara. Tem uma cena que eu não vou mostrar porque tem uns spoilerzinhos. Mas tem uma parte assim que está dezenas de Space Marines. E tu vem com o Titus aqui, com o personagem principal. E tu pega um estandarte, uma bandeira. Tu crava ela no chão. E tu mete lá, sei lá, pelo imperador ou alguma coisa do tipo. Pega a tua bolter aqui e começa... Tom, tom, tom. E câmera lenta. E começam a vir os caras do caos. E os caras atirando. Nossa, velho. É de arrepiar. Ah, é de arrepiar os cabelos da bunda. É uma parada que tu cria cabelo no peito, irmão. É tipo fumar um malboro. Tá ligado? É tipo fumar um derby. Tá ligado? Esse jogo aqui é tipo fumar um derby, irmão. Não fumem. Fumar faz mal. Né? É uma piada de tiozão de 40 anos, galera. Mas, cara... O que me faz gostar muito do game foi a questão da campanha. A campanha, pra mim, foi sensacional. Aí a gente entra numa parada onde tem o co-op. O co-op, pra mim, ele tem um grinding desnecessário. O grinding é desnecessariamente longo. Então, tu pega lá... Beleza. Tu terminou a campanha. Aí tu vai ter as cinco classes lá pra te escolher. O heavy, o scout, o sniper, papapá. E aí tu faz uma missão, tu pega um level. Aí tu faz outra missão, tu pega dois levels. Aí, tipo assim, tu tem 15 levels pra pegar. Cara, tu demora de 15 a 20 horas pra upar um personagem de level máximo. Eu não upei meu personagem de level máximo ainda. Entendeu? É de 15 a 20 horas pra upar cada personagem. Então, tu tem que upar os cinco personagens. Vai 100 horas pra te upar os personagens. Entendeu? E eu achei um grinding desnecessariamente longo. Os upgrades, né? Cada level você tem um upgrade no seu personagem. Uma árvore de... Não é nem uma árvore de skill, porque as skills são bem lineares. Assim, tu pega primeiro essa, depois essa. Não tem como tu... Aí eu quero pegar essa, depois aquela, depois não sei o que. Não. Tu vai... É linear, né? Os upgrades são pífios. Tá ligado? São pífios. Eles são... Às vezes é assim... Ai, você dá 1% a mais de dano. O que que é 1% a mais de dano? Se eu tenho que dar 5 tiros pra matar um bichinho? Eu vou ter que dar 4? Não. Você vai ter que continuar dando 5. Aí no terceiro upgrade que tu pegar, que dá mais 1% de dano, ou mais 2% de dano, aí você consegue matar o bicho. Em vez de matar com 5, tu mata com 4 tiros. Sabe? Os upgrades, eles são... Ó, o grinding é desnecessariamente longo, né? É chato. Os upgrades são ridículos. A grande maioria dos upgrades são ridículos. A cada 5 levels, tu pega algum upgrade que muda a tua gameplay. Por exemplo, tu jogando ali de Melta Rifle, né? Um Melta Rifle, né? O Melta Rifle, cara, ele é um rifle de plasma canhão. É sim, é o Warhammer que pode atacar isso. É armas overpower, tudo é overpower, né? E quando eu acerto 5 inimigos, eu não gasto munição. Então, cara, eu adorei jogar de Heavy, né? Que é o cara pesadão com arma pesadona. Onde eu entro no meio dos inimigos e... Dou aquele tirão assim que explode 20 cadáveres ao mesmo tempo. Tem fase que eu fiz ali que eu matei 600, 700 inimigos. Doideira total, cara. Tu pular no meio daquela carnificina insana e explodir, a galera é fantástica, é linda, é maravilhosa. É como Deus quis, entendeu? Só que tem o problema do co-op, né? Que é esse grind desnecessariamente longo. Os upgrades são meio ruins. Mas, cara, assim... Assim, com os amigos ali, com a galera no Discord, foi divertido, foi legal. A gente deu risada, a gente se frustrou. Só que, cara, tudo com os amigos é mais legal, né? Então, tipo, é muito... Tu tá com os teus amigos, tu tá com pessoas que tu gosta, né, cara? Então, às vezes, sei lá, jogar paciência online vai ser divertido. Entendeu? Então, eu acho que perde um pouco quando a galera fala assim... Ah, com os amigos é divertido. Pô, com os amigos é divertido sentar na frente do meio fio de casa e ficar conversando, irmão. Sabe qual é que era? Então, tipo, pra mim não tem tanto peso isso. É divertido com os amigos? É divertido? Sozinho é frustrante? Sozinho é frustrante. Então, tipo assim, eu vou me concentrar em falar sobre a campanha mesmo. A campanha vale 99 pilas se você não for fã, quiser jogar 12, 15 horas, de 8 a 15 horas, de 8 a 12 horas. Novamente, eu perdi tempo porque eu fiquei escutando as pessoas e... Será que que eles estão falando, hein? O André é idiota, desculpa, né? Então, tipo assim, se você gostar já um pouquinho de Warhammer 40k, cara, é fantástico, tá? Vai valer os teus 200 pilas, você vai gostar ali de jogar aquela campanha e vai ver coisas legais, vai ver personagens legais, vai ver coisas muito interessantes, tá? Cara, eu não sou de fazer review de jogo, poderia ter pego mais um monte de capturas que eu tenho aqui. E tudo mais, só mostrar pra vocês qual que é essa captura aqui, vamos ver o que é essa captura aqui. Olha só, cara, a Astra Militar não tá aqui e cai, né? Cai os bichos e tu pula no meio deles e tu joga granada e tu pula... Cara, é animal, isso aqui é bem no começo do game, né? Isso aqui é bem no começo do game e tal, né? A gente jogou algumas fases da campanha co-op, né? Dá pra te jogar a campanha inteira co-op em três pessoas, né? Mas nos primeiros dias, ali naquele acesso antecipado que custou 140 pila, volta e meia caía a conexão. Aí a gente tinha que começar a fazer tudo de novo. Aí foi meio frustrante, aí eu falei, cara, vamos todo mundo terminar a campanha sozinho e depois a gente joga o co-op junto, né? E tudo mais, né? Então aqui, nossa, olha de pedaço de gente, pedaço de alienígena, meu Deus do céu, né? Caraca, muito legal, cara, realmente muito legal o game. Vale a pena, se tu quiser, vale a pena dentro disso aqui, tá? Vale a pena dentro disso aqui, tá? Então, cara, não sei mais o que falar sobre o Space Marine 2, é um jogo muito legal. Eu recomendo que vocês olhem aí a introdução sobre o universo de Warhammer 40k que eu fiz há mais de dois anos atrás. Que é um vídeo realmente que ficou muito legal. Se tu vê aquele vídeo, tu já vai entender bastante coisa sobre o universo. Se tu olhar como são criados os Space Marines também, eu fiz um vídeo há mais de anos atrás falando sobre isso. Vídeo bem completo, bem editadinho, bem bonitinho. Ficou bem legal. E eu vou indo nessa, galera. Deixem o seu comentário, deixem o seu like, que é extremamente importante. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.